Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma gameplay de Assassin's Creed Odyssey, nesse Patflix incrível. Se você tá boiando, a gente já tá bem avançado, estamos mais ou menos na metade do jogo. Então se você quiser assistir desde o começo, tem um link no topo da descrição com a playlist. Clicando ali você assiste o primeiro episódio em diante e assim você não se perde na história. No episódio de hoje a gente vai resolver a situação dos médicos e vamos continuar a procura da nossa Mater. Então, se você tá pronta, se você quer mais uma gameplay, já deixa o like, um comentário e vambora, porque tá na hora de mais um Patflix. E vamos já começar aqui então em Argonia e a gente vai entregar esses dois objetivos e vamos tentar agilizar isso aqui. Eu já fiz as missões, quem viu no último vídeo viu que era pra pegar tipo, ah, um era pra matar umas cobras, o outro era pra caçar um touro branco. Enfim, adiantei tudo, fizemos tudo e agora a gente vai correr atrás só de concluir esses dois objetivos extras aqui. E vambora, deixa eu já chegar falando com esse mano aqui que o bagulho é louco. Ele já, ele foi esse aqui que passou das cobras, eu acho. E? A casa de banho está livre de cobras? Fatiei cada uma daquelas malacres escorregadinhas. Minhas pequenas, o que fez com elas? Batei todas. Suas cobras infestaram minha casa de banho? Um doente morreu por causa delas. Você, você fez isso. Fui eu sim. Cobra boa é cobra morta. Cobra boa é cobra morta. Vai pagar por isso. Maldito seja. Então? Então o que? Ah, eu dei um jeito nas cobras. Agora você vai me falar sobre aquela espartana e a bebê. Na verdade eu não sei de nada. Foi antes de eu chegar. Quem sabe disso é o Midom. Mas ele não vai te falar. Ele não fala nada pra ninguém. Não, eu não vou deixar isso. Mas descobri o Midom. Trouxa. Trouxa do caralho. Mano, que maluco babaca velho. Eu não acredito, mano, que ele fez isso, velho. Eu não acredito, mano. Que o cara me... Foi uma missãozinha tosca. Me deu 7 minutos de XP. Mas sem ter uma porrada nele também. Agora ele vai ter que colocar os cachorros pra lamber ele. Que é da mãe do caramba. Deixei o bicho todo rasgado aí. Que filho da mãe, velho. O maluco me zoou, mano. Nossa, já começou o vídeo sendo expostos. Assim, é que coisa... Ah, eu tô com a armadura de Pegasus. Mas eu modifiquei ela. Eu comprei ela. Ela é uma armadura que dá... Eu comprei com os créditos aéreos pra fazer um vídeo que talvez já tenha saído. Não, sai amanhã. Sai amanhã. Me confundi. Mas é uma armadurinha que eu comprei. E amanhã vocês vão entender de onde que vem essa armadura. Tá bom? Deixa eu conversar aqui com esse mano que eu também fiz a missão dele. A dele era de caça ao torno. Não foi possível trazê-lo com vida. Mas consegui remover seu coração. Isso não será suficiente para agradar Asclepio. A fera morreu contra sua vontade. E com apenas o coração, nós só poderemos pagar por uma vida. Por favor, Místius. O touro branco que matou era meu. Minha fazenda alimenta metade da argólica. Mas eu não matei o touro. Se eu morrer, haverá fome. Eu lhe imploro. Meu marido foi morto por essa doença. Mentira. Tenho dois filhos pequenos. Quem cuidará deles se eu morrer? Sou abastada. E recompensarei você por esta bênção. Tudo bem. Darei o sacrifício a eles. Você causou isso. Escolha quem terá as preces ouvidas pelos deuses. Ah, meu Deus. O fazendeiro alimenta a cidade. A mulher rica quer me pagar. Menina, eu tô com dó porque ela tá aqui na minha frente. Parabéns, jogo. Parabéns. E o touro já tava morto, tá? Eu não matei ninguém, não. Eu cheguei lá, o touro tava morto. Eu roubei o coração e vinha. Foi só isso que eu fiz. Mano, o fazendeiro tem força pra se virar e arrumar outro jeito de alimentar as pessoas. A mulher rica, ela veio com o argumento errado. A menina não depende um pouco de mim. Ela tá querendo se sacrificar. Não tem. Não tem a resposta certa pra uma situação dessa. Esse é o negócio. Tá querendo saber? Vou fechar o olho e vou sortear. A mulher espartana que procura. Você a conheceu? Sua visita ao santuário é lendária, mas infelizmente foi antes do meu tempo. Você deveria consultar Midon, o sumo sacerdote. Ele falava bastante dela, digo, quando ainda tinha sua língua. Ele cortou a lua? Quando não está tratando dos doentes, ele fica na casa de convidados. Passa bastante tempo sendo... Cuidado por criadas. Obrigado. Não esquecerei da sua ajuda. Assim como essas pessoas não esquecerão da sua. Bora, cara. Meu Deus do céu. Não tinha eles vão certo, mano. Foi randômico. É o melhor jeito. Vamos procurar o tal do Michus. Ele fica na casa dele sendo cuidado por algumas pessoas. Eu preciso resolver essa missão lá. Nada a dizer. Midon, o sacerdote. Ok, mas cadê o Midon? Casa de visita. Tem uma tal de casa de visita ali. Marcou agora no radar. Vamos lá. Ah, mano. Meu Deus, velho. Meu Deus. Quantas decisões difíceis, né? Mas, de novo, foi uma missão bem tosquinha do touro, sabe? Por isso que eu já até agilizei. Porque eu pensei, ah, você vai ter que caçar esse maior saco. Não, eu cheguei, ele estava morto. Tinha uns guardas ao redor. Eu driblei os guardas. Peguei o coração e fui embora. E aí o... E aí o coração do touro já veio. Meu lecenário é bem-vindo. Eu preciso me esconder, senão eu vou me ajudar. Meu amigo. Quem é o inimigo? Vamos lá! Estou queimando! Eu mudei minha build, tá, manos? Eu foquei mais ainda em fazer uma build caçador Eu sei que depois ela fica muito forte, mas por enquanto eu acho que eu não gostei não Talvez depois eu tenha que repensar a build de novo Mas depois eu penso nisso, vamos conversar falando com ele Eu ia matar o cara, mas não deu tempo, eu interagi antes com a porta Eita Guardas! Estão mortos E você deve ser Midom Ele não fala Foi o que ouvi, vim aqui descobrir porquê Crysis fez isso com ele Achei que ele tinha se mutilado Para provar lealdade a ela Por que Crysis iria querer que o sumo sacerdote cortasse sua língua? Midom é generoso e atencioso Quero respostas dele Não de você Fale-me sobre a mulher espartana e sua bebê Ele só responde com sim ou não O nome da mulher era Mirini A mulher espartana Seu nome era Mirini A bebê era dela 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 Ela era dela? A bebê estava à beira da morte quando chegaram Midom rezou pela vida dela Você salvou o bebê Você salvou a aliança? Não? Ela morreu? Estranho, né? Ele fez tudo o que pôde Mas a bebê estava gravemente ferida Ela lhe disse para onde iria depois? Todos os sacerdotes daqui levam suas criadas para a cama? Não sou sua criada Nós temos um laço sagrado Sagrado? Claro Sei porque Crysis o obrigou a cortar sua língua Quando minha mater trouxe minha irmã aqui Você e seus sacerdotes a deixaram para morrer E Crysis Não queria ninguém contando a história Não foi isso que aconteceu Como pode saber? Você é muito nova para ter estado lá Ele me contou a história muitas vezes antes daquela bruxa roubar sua voz Ele tentou salvar a bebê Fez tudo o que pode Será que é a Cassandra, mano? É muito estranho isso, né, velho? Como é que ela voltou da vida? Não acredito em você Morreu? Como que minha bebê morreu? Eu não sei o que te dizer Foi sorte ela ter sobrevivido por todo esse tempo A queda... aquela queda foi cruel Minha bebê Minha bebê Minha bebê Escute Não podemos fazer mais nada por você É melhor você ir andando Era, seja louvada Eles se foram Os dois se foram Meu Deus do céu, Berg Não tá fazendo sentido Porque como é que a gente viu a Cassandra? O fantasma? Ela voltou da... Ele chorou por aquela espartana Tão longe de casa A sua bebê quase irreconhecível Mal respirando Me digam então Diga-me... Por favor Preciso saber Nem mesmo Apolo pôde salvar a criança Meadow me contou como a mulher chorou Segurou a bebê nos braços Cantou pra ela Antes de enfim entregá-la aos deuses Crises roubou a bebê Não foi? E ela o obrigou a cortar sua língua pra esconder a verdade Onde está Crises? Há um altar onde as pessoas oferecem seus bebês doentes para serem curados Foi para lá que ela levou a criança Encontre-o perto da estátua de Apolo Maleatas e você encontrará Crises As pessoas vêm a este santuário para se curarem Mas o que encontrei aqui foram pessoas morrendo sem esperança Sacerdotes sem língua E bebês entregues a uma louca Minha mãe foi tola de confiar em qualquer um de vocês Vou encontrar Crises E ela vai pagar pelo que fez Pô Alexios vambora Tô enfurecido moleque Calma criança Que era a benção em nossa família sagrada Ah eu lembro é dela E ela é uma cultista? Mentira Mentira que Crises é uma cultista velho Nossa mano cadê velho Cadê irmão? Só vamos Ainda não apareceu a missão 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 Pera aí Crises é a chave do paradeiro da minha mãe Preciso achar o altar de Apolo Maleatas Pegava nível 20 Deixa eu ver se eu coloquei o cavalo certo Porque talvez eu esteja com o Pegasus e não com o Phobos E é mano, ah não, tá o Phobos, tá certo O Phobos Vamos, vamos O altar fica na argólida Sudeste do Vale dos Sonhos Sudeste do Vale dos Sonhos Sul do Acampamento Militar Sudeste do Vale dos Sonhos Sul do Acampamento Militar É... Vale dos Sonhos É... Vale dos Sonhos Ué Ah, Vale dos Sonhos Aqui, Sudeste Norte, Sul, Leste, Oeste Sudeste é pra cá Fica ao Sul do Acampamento Militar É aqui ó, provavelmente Anda Vamos cavalinho Cavalga, cavalinho, cavalga Cavalga pro nosso objetivo Vamos acelerar o cavalinho Vai andar e a gente Fletinha vai mandar Tchururum, tchum E ó, lembrando, hein Se você quer continuar assistindo a série Não esquece de pegar a playlist Em toda a descrição É muito importante também Que você me ajude compartilhando Né, vocês sabem que gameplay assim longa Nunca vai muito bem no YouTube Então eu conto com a ajuda de vocês Esse é o Acampamento Militar Certo? Fica ao Sul do Acampamento Militar Então... Posso tirar essa marcação É aqui ó Claramente é aqui ó, no final da estradinha Depois eu preciso arrumar ainda mais a build Eu acho que a minha build vai ficar boladona Quando eu estiver lá pro nível 25, mano Dei uma forçada agora no caçador Seu alvo está próximo Já pode chamar o Ícaros Está ali em cima Certeza Aí está o altar de Apolo Maneatas Essa filha dá pra ter guardas também Como é que a gente vai pegar ela, mano? Aqui Deixa eu ficar mais ou menos por aqui E aí por aqui eu escalo e a gente vê se tem um ângulo melhor, né? Lá está a estátua de Apolo E o altar Um alerta Devo estar mais perto Tem um bebê chorando, velho Tem um bebê chorando, velho Que as manhã Tem um bebê chorando, velho Que tal Ah! Já 21, caraca Ah! 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 Tchau! Caramba, mudei muito mal na build, não era um bom momento pra ter trocado a build mais. Nossa, me arregaçou, velho. Ah! Tá, se eu aprender a usar melhor a build, eu acho que eu vou mandar bem. Nossa, velho, que cultista maldita, velho. Que raiva. A disposição para matar é da sua linhagem, ó grande portador da águia. Não ouço falar da minha família, víbora. Ainda me lembro da noite que sua mãe trouxe minha criança. Toda miserável e patética aos prantos na chuva. Se eu soubesse que Mirini teve dois filhos... Mas cá está você. Minha família está completa. Você fez minha mãe pensar que a bebê morreu. E ela morreu. Ah, como ela chorou quando o coraçãozinho dela parou de bater. Mas eu cuidei dela. Coloquei nesse altar aqui. Gritei para que os deuses poupassem a vida dela. E eles escutaram. Eu vou matar você, eu não quero mais papo. Vou enfiar minha lança na sua garganta pela dor que causou. Hahahaha, esse mundo é dor. Eu dei a Demors força para resistir. Sua mãe era uma fraca que gania para os deuses como uma porca no altar. Sou mais mãe para a filha dela do que ela jamais seria. E posso ser uma mãe para você, portador da águia. Isso vai além da minha família. Você e seu culto vão destruir o mundo grego. Você não traz nada senão sofrimento. Você fala de patrimento, mas chega ensanguentado e ameaçando a minha vida. Você é um matador igual a sua irmã. Vem, deixa eu te mostrar. Bebê, mano. Filha da mãe, velho. Meu filho! Este bebê é seu? Ele estava morrendo. Crysis disse para trazer uma oferenda à Hera para salvá-lo. Crysis incendiou o templo comigo e o bebê dentro. Crysis é uma serva de Hera. Ela fez o que tinha que ser feito. O que tinha que ser feito? Seu bebê ia morrer no fogo. E você o salvou. Bênçãos a você, portador da águia. Durma agora, meu amor. Mater está aqui. Não sei se salvar aquela criança era o certo a fazer. O despotismo de Crysis tem que acabar. Se Crysis falou a verdade, Mirini acha que a minha irmã morreu faz tempo. Não vou deixar Crysis impune. Vou matar aquela malaca. Meu Deus, velho. Nossa, que raiva, irmão. Que raiva. Agora tudo começa a fazer sentido, né? Como a criança sobreviveu à queda do penhasco, a Mirini provavelmente correu. Pegou a bebê lá embaixo. Nossa, velho. Caraca, como é que eu acho ela? Ah, mas sumiu. Mentira que eu não tenho como traquear ela. Nossa, eu não tenho como achar ela, mano. Que cruel isso, velho. Ah, meu Deus. Bom, vambora então. Vamos fazer a próxima missão. É a encontrar uma garota. Nossa, caraca. Que raiva, velho. O jogo ainda vai me deixar com esse amargor de não ter conseguido pegar ela. Nossa, bicho, que raiva. Tá, a gente precisa ir aqui para Corinto. O que a gente vai fazer? A gente vai marcar para cá. Estou meio longe, velho. Então o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou me jogar nesse templo de Apolo. E daqui a gente vai para lá. Nossa, velho. Eu não acredito que o jogo fez isso com a gente, bicho. Caraca, e as pessoas continuam apoiando o fanatismo, velho. Nossa, que raiva, moleque. Esse jogo vai dar muita raiva, velho. Você está maluco. Vamos lá. Vamos continuar avançando um pouco mais na campanha. Logo mais eu vou pegar lá para o Neo 21, 22. E a gente vai pensando em como melhorar a nossa build. Eu posso melhorar a lança também. Nesse vídeo eu acho que eu vou lá melhorar a lança. Eu já peguei uns cultistas. Eu tenho as peças necessárias para ir lá e upar a lança. É, mano. Dá raiva, velho. Nossa senhora. Mas tudo bem. A gente vai consertar tudo. Colocar tudo no lugar. A gente vai acabar com esse puto. É salvar a criança ali. Ele falou, não sei se foi certo, mano. Vou fazer o quê, né? Eu ia deixar a criança queimar. Deixar a criança queimar era muito pior. Não dá, não dá. Eu sempre opto para defender as crianças. Ainda mais um bebê em defesa, mano. Tem que ser muito cruel para deixar aquela criança morrer. Mas eu fiquei curioso para saber o que aconteceria. Se olha a outra mina ainda falar. Ai, mas está certo. Não está tão longe não. Dá para ir rapidinho de fobos. Fobos. Pode ir, meu filho. Vamos lá. Atropelando todo mundo. Atropelando as pessoas na cidade. Apontando o arco para elas. A cidade tem que ir na moralzinha. Como eu não conheço a região do mapa, é mais fácil a gente for assim. A gente vai admirando um pouco a paisagem. Se o negócio tivesse algum jeito de a gente controlar o menu, né? Rapidamente aqui pelo... Opa. Lobo. Só vai e deixa o lobo comigo. Como cachorro. Vamos trancas. Pode ir embora. Pior que aqui é uma região de nível um pouco mais alto, né? Nível 20 a 23, pelo que eu vi. É que a gente consegue ir capando o nível da região, né? E upando o nosso ao mesmo tempo. E avançando nas missões principais é bom. Porque elas me dão bastante estranho. Depois também eu acho que eu vou pegar as terras que eu já passei. E vou agilizar umas guerras. Elas vão me dar alguns equipamentos e upar meu nível. E essa build do arqueiro funciona muito bem nas guerras, velho. Sai da frente, Zé Ruel. Acho que lá para o nível 25, mano. Eu vou estar, tipo, bem forte ao meu ver, tá ligado? Aí vai ser a hora que vai dar para dar um arregaço, velho. A parede de nichos. Da hora. Esse jogo está me dando vontade de viajar para a Grécia, mano. Deve ser muito louco, né, velho? Fazer um turismão por lá. Cuidado que você não acredita. Aquele lugar que a galera vai, né, mano? Que tem aquelas varandinhas assim que dá de frente para o mar. Puta, aquilo lá deve ser muito louco, mano. Eu não faço ideia. Essa aqui é cara, essa pô. Deve ser cara para caralho, né, mano? Botei dinheiro para isso não. Ai, que da hora. Da hora, né, mano? Tem aquela varandinha ali. O pessoal vai para onde é Mykonos que a galera vai? Eu vou pesquisar depois. Pacotes turísticos para Mykonos. Ah, eu preciso investigar por Neon em Coríntia para encontrar Antusa. Caraca, que cidade animal de linda, velho. E as árvores, mano? Nossa, da hora. Saiam. Beleza, dado gamer. Ah, onde está Antusa? Ah, tá. Aqui eu tenho agora uma pista para investigar. Acho que é só falar com essa moça aqui, talvez. Bom, vai ter mais gente para conversar, né? Porque a gente ainda quer ou não, a gente quer acabar com o culto, mas... Estamos perseguindo... Eu? Antusa? É... A nossa mãe ainda, né? Essa é a nossa mãe. Ô, louco! Eu cobro menos do que a Zetaeré. Mas sei como me comportar na cama. Então o nome dela não lhe é estranho. Antusa? Ela está por aí desde sempre. Mas não a conheço. Sei que as Zetaeré trabalham unidas, em pé de igualdade. Mas Antusa é especial. Ela fala, as outras ouvem. Se as Etaeré não estão aqui... Etaeré. Onde estão? E aparece Eteras. O tipo delas é muito chique e distinto para se sujar aqui embaixo com a gente. Se quiser, dá para achá-la subindo a colina, no Acrocorinto. Perto do templo, satisfazendo os adoradores de Afrodite. Abre seu mapa para localizar o objetivo. Antusa fugiu para uma área mais segura em Coríntia. Ela foi vista pela última vez ao sul do Acrocorinto. Acrocorinto é aqui. O sul do Acrocorinto. Tem o templo de Afrodite. Deve ser ali, né? Opa! Daqui a um tempo eu vou ter que vir aqui nessas cidades, começar a voltar nelas e limpar esses templos... Essas áreas aí, né? Vamo cavalinho, vamo! Um monte de cavalinhos para a cidade. Esse jogo tem menos montarias, né? Aqui no Origins. Eu não lembro se... É, no Origins tinha uns bichos, né mano? Eu lembro que eu cheguei até a pegar um Chocobo lá no Origins. Esse aqui tem bastante também, mas a maioria é para comprar e tal. A princípio o Phobos está sendo nosso fiel escudeiro desde o começo aí. Phobos, me larga aqui porque eu vou escalar agora, meu filho. Porque é quando eu te chamo lá em cima. Ah, aqui vai ter mais pistas sobre a Antousa que eu estou procurando, né? Ué? Ai meu Deus, não, porque não é aqui que eu estou vindo não. Caverna dos Lobos Mortos, ok. Eu estava procurando um lugar, mas não necessariamente é aqui, né? É o sul de Corinto. Não, provavelmente é aqui, inclusive. É para lá. É porque eu marquei um ponto de interrogação e fui... Ai meu Deus. ... ... Não, não, não. A minha flecha múltipla, você viu como dá uma ajudada já a controlar a horda, velho? A gente puxa várias flechas, coloca o bônus de força nelas, bicho. O bagulho é boladíssimo. Eu tô me aproximando, eu posso chamar o Icarus. Tá marcado o meu objetivo ali. A gente vai subir e sincronizar, é bom ter um fast travel pra cá, porque não é um ponto muito legal de chegar. E tem um... Caraca, ele tem um rapel gigantesco pra cidade, velho. Não faz o menor sentido ter esse rapel. Olha que é, os caras vêm aqui, né, aí os caras vêm de manhã aqui, aí arrumam as namoradinhas aí. Aí quando na hora de... Ah, opa, agora eu tenho que ir embora. Ele pega o rapel e desce. Esse é o seu vídeo, o rapel mais alto que eu vi no jogo, então os rapels são muito altos. Caralho, eu falei tudo estranho, agora os rapéis que são muito altos. Os rapel que são muito altos. Eu não sei como é que fala, mano. Desculpa, me perdoem. Queria ter essa facilidade pra escalar uma parede assim, irmão. Deve ser muito louco você conseguir chegar em qualquer lugar, tá ligado? Escalar qualquer parede. Não vou pegar sua missão não, amigo. Depois eu volto aí, porque dois palitos eu chego aqui. Um bilhete. Escreva o Morteemístocles. Quem diria que o general era também um moneta? O Morteemístocles é um bonitinho aberto. Olha. Nossa, como esse jogo é bonito, meu Deus. O povo vem aqui venerar a Frodite. Mas a vista é realmente linda. Vamos embora. A Zetaeré, onde elas estão? A Zetaeré não estão aqui. Então vocês vão pagar pelo trabalho que fizemos pra achar. Eu tenho que matar pra... Eu tenho que matar. Tchau, tchau. Não, moça. Foi uma boa briga. Foi uma boa briga, foi uma boa briga. E eu já... Você viu que na hora que eu puxei uma das flechas bombada... Eles pensam que esse templo é dedicado a eles, bárbaros. Os ladrões estão aqui e a Zetaeré não. A Zetaeré. Elas são bem mais espertas que nós. Elas perceberam que os visitantes eram todos roubados assim que chegavam. Não há como escapar dos homens do tratante em Corinto. Melhor eu tomar cuidado dele. O tratante, que nome estúpido. O tratante, que nome estúpido. Estou muito preocupado. Estou muito preocupado. Etaeré. Eta-eré. Dizem que ela está em toda a parte. Mas eu nunca vi. Mas as Zetaeré observam tudo. Já vi elas reunidas na fonte Pirene, descendo a montanha. Elas se encontram com os clientes e depois vão para algum lugar secreto. Ótimo. Talvez ore para a Afrodite de casa na próxima. Ah, está na fonte Pirene. Mano, é muito bonito essa cidade velho. Mano, cada lugar que você vai visitar é mais bonito que o outro, né? Nossa, que da hora. Você está maluco. A área da fonte, será? Afrodite ali. Pior que ela vai com certeza. Ah, eu posso te ajudar mais antes. Preciso que você faça um favor. Me conheço. Vimos você ajudando os fiéis no templo de Afrodite. Você mostrou estar do nosso lado. Ouviu isso, Icarus? Ela vir tão bem quanto você. Alguém também falou muito bem de você. Não era para você estar aqui. Essa não existiria ótimo. Acho que não vai ser problema. Quem sabe no que vou me meter. Sim. Apenas tenha todo o cuidado possível. Nós temos que entrar, Alexios. Não somos os únicos que estão olhando. Venha comigo. Vamos conversar. Faça ele junto? Desde que fique quietinha. Ah, mano. A Phoebe, eu adoro a Phoebe. Gente, ela é um personagem sensacional. Ela está sempre feliz. Ela está sempre de bom humor. Ela sempre olha para o lado positivo das coisas. Muito legal. Que devo sua visita? Alcibiades me falou de você. Ele falou? Continue. Estou atrás de uma mulher de Esparta. Ela fugiu há muito tempo. Ela pode ter atendido pelo nome de Miriam. Quem é ela? Ela é minha mãe. Sua mãe? Você não tem uma mãe. Marcos me disse que ele te criou. Eu não falei para ficar quietinha. Ah, sabia. É lógico que não era. Então você sabe dela. Desde que me diga o que sabe, mais cedo ou mais tarde. Terá que confiar em mim. Não se chega no lugar onde estou sem credibilidade? Tem minha palavra. É, mas é lógico. E sempre se pode confiar no Alexios. Por que não vai brincar, Phoebe? Nos deixe conversar. Se você diz... Proponho uma troca. Ajude a mim, a todas nós, a ter força. Forço o bastante para livrar Corinto do tratante de vez. Uma transação simples, eu garanto. Fechado. Negócio fechado. Só vamos. Só quero a informação. É uma boa decisão, nobre Mistius. Eu não cheguei tão longe fazendo tolices. Se aproveitar oportunidades. Vai, vamos. Quem é o cara? Só vai. Então faremos negócio. Bom, já ouviu falar do tratante? Sobre que ele é perigoso. Ele não me preocupa. Ele não me preocupa, vai. Me falaram depois que matei homens dele. Ele parece ser famoso em Corinto. Pelos piores motivos. A faca dele já derramou sangue de muitos coríntios. Mas o comércio também tem disso. Eu e ele agora somos rivais. Então você tem resistido muito bem. Você não morreu. Ainda não, ao menos. Mas ele contratou tantos capangas que foram mortos. Chamou uma tropa. Agora atacam pessoas nas ruas. Incluindo nós. Ele está matando as Itairé? Matando? Sabemos bem como evitar. Mas algo tem que ser feito antes que chegue a isso. Não sou a única que precisa de ajuda. Minhas meninas, Damales e Irina, também estão sofrendo. Problemas com o tratante? Eu não duvidaria. Faça algo contra os agressores delas e depois será a vez do tratante sofrer. Você encontra Damales aqui na fonte. Mas Irina foi para o jardim de Beleiro Fonte. Hum, eu vou falar com elas. Virei o que posso fazer por elas. Ótimo. O tratante alimenta os capangas dele com dracmas do contrabando. Em geral, armas. Que são mais lucrativas agora que há uma guerra a ser abastecida. Então, se acabarem as armas do tratante, os homens dele passam fome. Exato. Vá até o depósito dele no porto de Lekeu e queime a mercadoria. Toda ela. Podemos deixar o caos cuidar do resto. Concordo. Vambora. Ok. A gente precisa ajudar as duas meninas e queimar o depósito dele. Deixa eu ver qual missão que apareceu, porque falou múltiplas missões. Terra sem leis. Ajudar uma garota, porto sem leis, siga aquele barco. Essa é a primeira que tem. Está aqui perto. Vamos falar com ela. E aí depois eu já... Bom, ela provavelmente vai passar. Ah, preciso que você mate os bandidos e tal. Sim, Damaris. Sim, Damaris. Preciso de alguém forte para descobrir o que causou a transformação. Por que está mudado? Vou até ele ouvir a explicação disso. Se ele não estiver vagando por aqui, deve estar em casa. Espero que isso acabe hoje. Vai sim. Pessoas costumam mostrar o que são de verdade para a minha lança, querendo ou não. Bora, Gomei. Vai até a casa do cliente. Será que está lá em Corinto? Será que eu não posso pegar aquele rapel gigante muito louco? Ah, mano. Cadê o rapel gigante muito louco? Cadê o rapel gigante muito louco? Ah, estou pegando fogo, bicho. Ah, mano. Mas o rapel gigante não me levava para lá? Pô, e na moral ia ser iradíssimo ter uma asa delta agora, hein? Puta vida. A gente ia chegar lá embaixo muito rápido, mano. Mas já que não temos, vamos descer na raça mesmo, né, pessoal? A vista não dá para negar que é muito bonita nessa cidade. Nossa Senhora. Mas sabe o que é o pior? Eu acho que dependendo do tamanho do salto, eu sobrevivo, velho. Dá para arriscar, mano. Dá para meter o louco. Vamos. Olha aí, garoto. Eu acho que eu comprei a skill de cair e nem me liguei. Caraca, esse salto é da hora, velho. Ele manda um salto da águia aí sem precisar pousar em nada. Ó. A meca foi baixa. Eu já ia ter testado de algum lugar mais alto, mano. Foi um puta salto maneiro, velho. Bom, são, querendo ou não, três missõezinhas, né? Três missõezinhas, a gente libera a informação que a gente quer e creio eu que a gente acaba esse capítulo, hein, mano? Algo me diz que a gente deve já encerrar esse capítulo depois de acabar isso aqui, velho. Finalmente, talvez encontre nossa mãe. O jogo tem oito capítulos, tá? A gente está agora, nesse exato momento, jogando o quinto capítulo. O que eu acho que consegue posicionar vocês aí com relação a quanto falta para a campanha terminar, né? É aquilo, a gente deve zerar ali por volta do nível 35, que é o nível da Cassandra. Eu creio que é isso, porque se no capítulo 5 eu peguei o nível 20, deve dar item mais três capítulos. Deve ser isso mesmo, 35, a gente deve zerar o nível. Ué? Não entendi por que a Phoebe está aqui. Eu pensei que eu estava indo na casa do cliente, da... Ótimo, você me achou! Shhh! O que está fazendo aqui? Eu ouvi Damales falando sobre uma clientela maluca antes e eu queria ajudar. Melhor se comportar, boa ideia, Phoebe. Você tem razão. Você pode me ajudar. Viu? Era o meu plano desde o início. Eu vou falar com o cliente da Damales para ver o que ele diz. Estive aqui espionando e eu vi ele resmungando uma coisa. Ele é estranho, mas se eu te disser o que ele falou, talvez ajude? Conte o que ele disse. O que ele disse? Deixa eu pensar. Ele falou que veria alguém na fazenda de porcos da fé esta noite. Isso pode ser útil. Pode ser. Ele falou por quê? Para receber alguma coisa. Acho que ele disse uma escritura de terras. Bom, isso é interessante. O que mais? Ah, ele falou um nome. Denominus. Quem será que é esse? Bom saber. Obrigado. Phoebe, a espiã. Nada mal, hein? Hora de agir. Escute bem. Você entra de fininho e vê o que consegue descobrir enquanto eu distraio ele. Não vão ouvir um pio. Ótimo. Mas se te pegarem, corra. Sem olhar pra trás. Nos encontramos depois. Combinado? Estou pronta. Vamos. Ai, Alexios. Esse é o cliente. Você vai até a fazenda de cabras da féia? Você tem um encontro secreto hoje, na fazenda de vacas da féia. Vacas? Deram uma informação errada pra você, mestre. Ah, eu tinha entendido vacas. O quê? Mas... Espera! Ladra! Ladrões! Saia! Guardas! Atrás deles! Eu tive certeza que ela falou vacas. Não é páreo para nos lancer demônios! Vai e me choro, mestre! Morro! Morro! Olha o que faz disso! Puta, mano. A Silvia falou, velho. Na moral, por que eu não decorei o que ela falou? Não, moço. Eu não queria atacar você, moço. Oh, meu Deus. Não queria matar elas, não. Foi sem querer. Que animal que ela falou? Eu tinha certeza que era vaca. O que é esse barulho? Damalis não precisa mais se preocupar com o cliente dela. Não foi isso que ela te pediu pra fazer. Resolvi o problema, não foi? Bom, ao menos eu entrei de mansinho. Olha. O que está escrito na carta? É maldosa. Diz que vão machucar ele se não fizer as coisas direito. Foi o que pensei. E ela diz mais. Diz que ele precisa levar Damalis a um lugar aqui em Corinto. Tem as indicações. O que você acha que é isso? Eu não sei. Mas vou descobrir. Eu vou com você. Não desta vez. Vá até Damalis e espere por mim lá. Ah, por favor. Ah, meu Deus. Você já fez o bastante hoje. Pode ser bem perigoso. Eu venho te procurar depois. Onde ele levaria Damalis? Uma prisão? Melhor eu descobrir. Que raiva, bicho. Eu não sei o que ela falou até agora. Pior que vocês devem ter ficado muito bruxos. Porque eu tinha certeza que era vaca, velho. E vocês devem ter decorado direito, né, mano? Ai, caramba. A gente distrai a mente um segundo, né, velho? Preciso ficar nas sombras. Deixa eu ver que habilidades que eu tô. Tanto que pode ser interessante. Ei, desça já daí! E aí, desça você. E aí, desça você! E aí, desça você! Ah, meu Deus do céu, velho, é muita treta, mano. Ah, meu Deus do céu, velho, 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 velho. Ah, meu Deus. Mano, por que tem tanta gente, velho, me batendo o tempo inteiro? Toda hora eu tô numa briga com os guardas e começam a vir essas minas pegar as armas no chão e começam a me bater. Aí eu tenho que ficar matando 80 mil pessoas diferentes, velho. Puta, que raiva, bicho. Ah, pior que eu gostei. A build das slashes é legal. Eu imagino que pras guerras ela deve ser boa, mas pra campanha ela não é legal, velho. Tô mexendo na build e caguei o jogo, velho. Ai, meu Deus, que frustrante, bicho. Caraca. Só pra resetar a minha build inteira, voltar a colocar uns combos de assassinato. As coisas vão melhorar, mas... Porque do jeito que tá, não tá rolando, não, mano. Pelo menos pra campanha, velho. Tem muita missão furtiva, assassinato já é nativamente muito mais forte, né, velho. Parar de usar essa festa que pega na galera, só vou usar em guerra agora. Bem mais fácil, peraí. Não é nem quando a batalha se estende, né, mas... Muito sangue. Correntes. Óleo. Não pode ser o que acho que é. Meu Deus, eles torturam a galera aqui, será? Malaca. O que é isso? O que é isso? Uma pecha de cabelo. Tem um... Cheiro familiar. O que é isso, velho? Te peguei. Então tá, merdinha. Quem te mandou? O que está fazendo aqui? Eu queria ajudar. Dê ela aqui. Saia, Phoebe. Agora. Nem mais um passo. Você tem coragem pra vir aqui. Quer levar uma surra? O tratante adoraria dar uns supapos. Ele apodreceria no submundo por isso. Puritano, aqui é Corintia. Vale de tudo nesse antro do sexo. E o tratante ficará saciado. Você é doente igual ele, verme. Querendo ou não, qualquer vítima que ele gosta recebe o tratamento especial. Direi que se voluntariou. Vou te mostrar meu tratamento especial. Vou te matar, seu merda. Vou te matar. Vou te matar. Vou te matar. Ah, mentira, velho. Ah, boa. Beleza. Beleza. Logo dois anos. Tudo que eu precisava mesmo. Beleza. Ah! 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 Vamos lá. Ele já estava morto, mas ele me deixou queimando até a morte, mano. O cara lá com a flecha no olho, espero que eu tenha pelo menos computado a morte deles. Nossa, mano. Mano, mano, por que ficou tão difícil, velho? Esse episódio aqui, meu Deus. A gente precisa resolver todos esses pepinos aí em Corinthos. Todos eles são complicadíssimos, velho. Todos eles são um pepinaço para resolver. Vamos pelo menos concluir essa primeira missão aqui. A gente vai ter a outra da mina e eu vou repensar a build para o próximo vídeo, né, velho? Eu tentei. Achei que ia ser uma boa mandar essa build das flechas aqui, mas talvez... Eu acho que mais pra frente ela vai ficar muito forte. Por enquanto não foi uma boa decisão ainda. Eu acabo me expondo muito, né? Vamos embora, vai. Vamos encerrar isso aqui. Não vai ser nada bom se me virem aqui. Mano do céu. É embaçado, né, mano? Morri duas vezes, velho. Por os mesmos caras, praticamente. Corinto, a cidade dos vasos, prostitutas e nada mais. Vasos e prostituta. E você precisa da sua cidade para ela ser um sucesso? Vasos e prostituta. E aí, pessoal... Ah, aqui, ó. Damaris. Ela vai ficar putíssima comigo que eu matei o cara. As coisas só saiam do controle. Tentou me matar, né? Mais uma vez, eu sou a vítima do negócio. Ai, meu Deus. Vamos ver o que ela vai falar. Não faço isso de novo. Tá bom. O que aconteceu com você? Você estava indo. Não. É verdade. Estavam obrigando seu cliente a levarem você lá. E nós achamos isso. O que isso significa? Significa que o tratante pressionou ele. Ele tem um dedo em tudo mesmo. Ao menos eu sei como lidar com ele agora que eu sei o que ele quer. Não será preciso. Eu já dei um jeito nele. Falei para o Alexios que era ruim. Que pena acabar assim. Malaca, como ele foi tolo. Tratante é o verdadeiro tolo. Ele logo vai entender isso. É o que a gente quer é pegar o tratante aqui, né? Ó, patineiro 21. Caraca. Bom. Aqui ainda eu tenho mais missões para fazer, né? Para as garotas. Vamos ver qual que é a próxima. Tem o porcelê, que é para queimar o negócio do tratante. E tem o siga, aquele barco. Nenhuma das detalhes, né? Se eu deixaram para trás. Clay havia sido raptada. Bom. É o seguinte. A gente vai lá falar com a Irina. Vamos ver qual que é o problema dela. Certo. Precisa caçar o tratante, mano. Eu não conseguia, sei lá, pegar umas pistas do cara e jogar o Icarus. O Icarus tem uma percepção muito boa. Por que, Afrodite? Você tem a mim. Por que invocar os deuses quando você tem o mensageiro deles a seu serviço? Como sabia que eu queria ajuda? Foi Antousa quem me falou de você. Cleio, uma das meninas não apareceu para rezar esta manhã. Ela também não estava em casa. Eu ia investigar, mas eu não sei o que posso fazer sozinha. Ela pode ter sido levada. Eu perguntei por aí. Um cliente disse que viu Cleio ser levada a bordo de um navio. Eram homens armados. Ele não pôde fazer nada. Pagaria muitas dracmas para ter ela de volta. Vou achar armados. Me leve ao navio. Vou resgatar, Cleio. Quem você acha que levou? Não seria a primeira vez que os homens do tratante pegaram uma de nós. Ela. Dá para a gente resolver essa missão aqui. Aí vai só faltar a do porto. Eu só queria achar a babãe. Eu só queria achar a babãe. Eu só queria achar a babãe. Algumas estão com medo de serem as próximas. É, tem tudo a ver com o cara, né? A gente vai descobrir que de alguma maneira... É engraçado, né? Só o fato de que, tipo assim... Sei lá... Que diabo de negócio ele está fazendo para ter tanto problema com as... Com as... Com as Etaerés, né? Tipo, não faz muito sentido. Na verdade, quando você tem as Etaerés, você tem mais movimentação de mercado ali nessa região, né? Mais homens gastando dinheiro e tal. Tipo, ele é tipo um gangster do lugar, né, velho? Isso é meio louco, assim. Que é a região mais pobre de Corinto, por exemplo. Desculpa, moça. O que é isso? Bateu de cara com a bunda do cavalo, irmão. Eu não posso destruir. Então, vocês viram, né? Eu vou ter que ir para a guerra, mas eu não posso destruir o barco. Então, foi o seguinte. Tem que chegar lá, pegar ele. Vamos, preguiçosos! E sarvelas! Prontos para navegar! Amandante a bordo! Beleza! Beleza! Vamos embora! Libera, pelo amor de Deus, eu já não estou mais no porto! Vamos embora, vamos embora, vamos com tudo. Ah, eu mudei a aparência do meu navio, tá? Como vocês podem ver aí, ó. Ficou bonitão, né, mano? Fiz o tema Poseidon. Poseidon. Eita, me viu. Velocidade de remada! Ficou bonitão! Ficou bonitão! Ficou bonitão! Ficou bonitão! Tem que chegar lá, não tem Maiael! Mãeel! Eita, ficou bonitão! Ficou bonitão! Nossa Senhora嗎? Cuidado óbvia! Está destruindo! Vamos lá. Pegaram. Falta um, vambora. Muito bom, homens! Você não precisa ter medo, pirata nunca, ninguém aponta uma faca pra mim. Você não precisa ter medo. O que quer dizer? Sua amiga Irina me contratou pra te salvar desses homens e te levar de volta. Irina, eu encomentei esse navio para me roubar de Corinto. Está fugindo? Do quê? Você não imagina o que o tratante faz com as pessoas? As coisas que já vi. Corinto é muito perigosa. Irina pensou que tinham te sequestrado. Ela se importa com você. Se ela se importasse, me deixaria ir. Nem Antoza consegue mais nos proteger. Ela claramente discorda. Michos, por favor. Nós íamos para Micolos. Lá é seguro. Se me levar até lá, eu posso te pagar o que eu pagaria para a tripulação. Eu levo ela para mim, meu respeitado. Eu levo você até lá. Na nossa próxima parada em Micolos, você pode desembarcar. Enquanto isso, bem-vinda a bordo. Obrigada, Michos. É melhor para mim. Eu prometo. Foi eu ter que levar ela lá para... Ah, meu Deus. A gente veio sequíssimo, velho. Sequíssimo. Vamos embora. Tem que aqui entregar a missão. Ah, mentira que eu não sincronizei. Sério? Caraca, que mole, velho. Vamos embora, então. Vamos navegar até lá. Ficou bonito o meu navio, hein, mano? E olha na frente, Poseidon ali com o tridente. Imagina, velho. Se eu tomar uma bauroada desse navio assim, Poseidon praticamente invade o seu navio com o tridente, filho, na sua mão, assim. O bagulho fica louco. Ah, meu Deus. Vamos embora. Vamos aportar lá na cidade. E vamos avisar para a menina que a outra só queria ir embora mesmo. Porque ela está com medo também. Mas é que ele não falou a principal palavra, né? Tipo, pode ficar tranquila que eu matarei o tratante na minha próxima missão. Isso ele não falou, mas tudo bem. Ah, meu Deus. Não sou a porta, hein, por favor. Vamos cantar muito, vamos cantar bastante. Faz uma tipe, é um assassino. Vamos aportar o barco, vamos entregar a missão. Parece que chegamos. Olha esse salto, moleque. Respeita o salto do pátio frio. Olá, amiga de Coríntios. O que aconteceu? Cadê a Cleio? Ela está bem. Sua amiga está bem. É isso que importa. Então, ela se foi mesmo? Ela não vai mais voltar. Não. Muito obrigada. Vou avisar a Antousa. Vou estar sozinha para rezar amanhã. Promete que ela está bem? Dou a minha palavra. Ah, ainda ganhei um arco novo, velho. Um arco do assassino. Uma boa, uma boa, uma boa. Siga aquele barco, é o nome da missão. Não esqueça de ver a campanha desse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio de Assassin's Creed Odyssey. Não esqueça de deixar o seu like, playlist no top da descrição. É nóis e... Tchau! Tchau! Tchau!